Eu sou o Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, tá? O nosso tema de hoje é como ele ou ela está longe de você. Você vai pensar na pessoa e nós vamos descobrir como essa pessoa está longe de você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, se não combinar com a sua realidade, assista o outro motinho ou faça uma consulta somente com a sua energia. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? E também temos a promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp também está no perfil. A resposta é dada no mesmo dia via gravação de áudio ou gravação de vídeos, tá bom? Ou até ligação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Fazemos também numerologia, mapa astral e jogamos buzzes. Esse é o canal Enigma do Oriente. Um canal completinho pra você com tudo que pode te ajudar, tá bom? Quero lembrar vocês também da palavra premiada. No decorrer do vídeo, eu vou soltar uma, duas ou até mesmo três palavras premiadas, tá? Aonde você vai formar o que vai ser dito na palavra premiada. E a primeira pessoa que for seguidora do canal mandar no WhatsApp uma mensagem dizendo qual é a palavra premiada, a primeira pessoa vai ganhar cinco respostas, tá bom? Tudo bem explicadinho. O nosso tema é Como ele ou ela está longe de você. Mentaliza a pessoa, tá gente? Canal Enigma do Oriente. Opção 1, a pedra branca. Opção 2, a pedrinha roxa. Opção 3, a pedrinha preta. Opção 4, a pedrinha da cor verde. A pedrinha da cor verde. Faça a sua escolha, mentalize. Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo e escolha com calma. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. A corrente de oração hoje vai ser feita por Pai Ogum. Então você que quer o seu objetivo, peça ao Pai Ogum, coloque o seu nome nos comentários, o nome da pessoa que você gosta. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Opção número 1, a pedrinha da cor branca. Quero lembrar vocês que antes de começar a gravação do vídeo, todos os decks, todas as cartas são preparadas. Entendeu? Por isso que eu não fico aqui perdendo tempo embaralhando. Simplesmente isso. Respondendo a alguns curiosos que sempre perguntam, né? Sempre tem aquela pessoa que quer saber mais de quem tá fazendo, né? Fazer o quê? Canal Enigma do Oriente. Opção número 1. Como ele ou ela está longe de você. Mentaliza a pessoa, tá gente? Traz energia dessa pessoa pra cá. Como essa pessoa está longe de você? Tá preparada pra ouvir a verdade? Tá preparado pra ouvir a verdade? Canal Enigma do Oriente. Deixa o seu like, se inscreva. Vamos ver como essa pessoa está longe de você, hein? Bom, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, como essa pessoa se encontra? Como essa pessoa está longe de você? Bom, longe de você essa pessoa hoje é um ser humano que... Eu vou falar da pessoa, tá gente? Pra não ficar falando ele ou ela toda hora. Essa pessoa longe de você é uma pessoa que está querendo, tá? Está querendo ser recompensado por um esforço que ela vai fazer ou que ela já está fazendo, tá? Essa pessoa aqui, longe de você, ela tá vivendo aventuras, tá? Só que também não está tão bem. Por quê? Querendo ou não, fica pensando em você. Essa pessoa deseja ainda ter satisfação amorosa com você. É um ser humano que fica realmente um pouco confuso. Tem horas que essa pessoa acha que está bem longe de você e tem momentos que essa pessoa não sabe o que fazer, tá? Eu vejo aqui que longe de você essa pessoa está tendo umas certas confusões. Essa pessoa realmente não sabe o que é melhor pra ela e não sabe o que quer. Não está sozinho ou sozinha, tá? Não posso mentir pra você. Porém, não está também tendo... Não está da forma que ela queria, tá gente? A verdade é essa. Até porque essa pessoa tem você como o sonho dela. Mas essa pessoa aqui está sim aproveitando a vida dele ou dela de uma forma meio acelerada. Mas longe de você, essa pessoa também, ela sente um ciúme muito forte de você. E fica pensando, fica te vigiando. E isso desperta o desejo dessa pessoa te procurar, de mandar mensagem, de te dar algum tipo de sinal. Sim, ela fica com alguma pessoa, pra algumas pessoas ela pode ter alguém, só que não está satisfeita. Aqui sai muito desejo sexual. Essa pessoa está tendo o desejo sexual com a pessoa que ela tem. Mas não é amor, tá? Por isso ela fica pensando em você. E tem o desejo de conversar com você. Tem o desejo, sim, de corrigir algum tipo de erro, né? Essa pessoa pretende te procurar e não quer brigar com você, hipótese alguma. Essa pessoa longe de você, ela sabe o seu valor, sente a sua falta e isso está muito forte aqui. Está presente nas cartas aqui, dizendo que essa pessoa está muito confusa, não vive uma boa situação e fica estudando o relacionamento de vocês e não perdeu a esperança de ter você ainda ao lado dela ou dele. Essa pessoa tem a pretensão de se dedicar a você. Só não sabe como faz, tá? Porque essa pessoa está cheia de dúvidas. E ela entende que precisa eliminar as dúvidas pra ela poder ter o que ela quer. E hoje o que essa pessoa quer é você. Sinceramente, essa pessoa aqui deseja ter você a todo custo, tá? É uma pessoa que ela pensa, sim, em você com sentimento poderoso. Bastou essa pessoa se distanciar de você que essa pessoa ficou realmente pensando em você da forma que deveria ter feito antes, tá? Essa pessoa aqui, ela hoje, hoje, ela entende que você é o parceiro ideal, que você é a pessoa ideal pra vida dela mesmo ela estando com outra pessoa ou mesmo ela ficando com outras pessoas. E longe de você, esse ser humano está cheio de saudade, tem, sim, a esperança ainda de corrigir algum tipo de erro que fez com você. Ela deseja, ela ou ele deseja renovar as coisas com você e a conexão de pensamentos de vocês é muito grande. Por isso que essa pessoa, por isso que você fica pensando demais nessa pessoa, tá? Porque ela também fica muito ligada a você. Esse ser humano longe de você, fica pensando em você constantemente, tá? E sabe que tem que curar alguma coisa que te fez. O maior desejo dessa pessoa é ter um reinício com você e ela entende que ela vai sim ter esse reinício, ela acredita muito nisso. Mas ela sabe que para que isso possa acontecer depende realmente de algum tipo de ação que ela tenha que fazer na vida dela, que ela tenha que tomar pra poder realmente conseguir isso. Eu vejo essa pessoa te desejando muito, querendo te conquistar novamente e ela ou ele acreditando que vai ter vitórias, vai ter essa realização pessoal, que vai ter você novamente para ter essa reconciliação. Essa pessoa aqui acredita muito ainda que a história de vocês não acabou, independente da forma que possa estar no momento, essa pessoa acredita ainda que vocês podem sim vivenciar alguma coisa ainda. existe amor, existe desejo e longe de você essa pessoa está começando a sentir mais ainda a sua falta, tá? Independente de como ela está, com quem ela esteja, essa pessoa hoje nutre um amor por você e um desejo de corrigir possíveis erros que possa ter cometido com você. É assim que essa pessoa se encontra para você que escolheu a pedrinha da cor branca. a palavra premiada é gato. Bom, essa foi a opção número 1 da pedrinha branca. Já falei a palavra premiada de hoje, hein? Uma palavra já foi dita. Entenda você que é uma tiragem para várias energias. Se não combinou com a sua, assista os outros montinhos, tá? Ou participe da nossa promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Via gravação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de WhatsApp. Canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Fazemos numerologias, mapas astrais, astral, né? Mapa astral. E também... E também jogamos buzzes. Canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos agora para a opção da pedrinha da cor roxa. Já falei uma palavra premiada de hoje. Preste atenção no vídeo para você ganhar 5 respostas, tá? A primeira pessoa vai ganhar. A primeira pessoa que me mandar no WhatsApp todas as palavras que eu falei no vídeo. Vamos agora para a opção 2, a pedrinha da cor roxa. Coloque seu nome para orações, tá? Que vai ser feito com o pai Ogum. Coloque seus pedidos, coloque seus desejos. Opção 2, a pedrinha roxa. Como ele ou ela está longe de você. Vamos descobrir como essa pessoa está longe de você. Pensa nessa pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá. e vamos descobrir como essa pessoa está longe de você. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva. Deixe o seu like. Ative o sininho. Lembrando que antes do vídeo começar todos os decks são preparados, tá, gente? Vamos ver aqui como essa pessoa está longe de você. canal Enigma do Oriente. Quem está gostando do canal aí? Quem está gostando do canal? Como ele ou ela está longe de você? Bom, para você que escolheu aqui a opção 2, um montinho, dois. Vamos ver como essa pessoa está longe de você. Pessoal, presta atenção. Essa pessoa, hoje, longe de você, é uma pessoa que ainda te admira muito. Longe de você, essa pessoa está passando por um momento de reflexão, tá? Essa pessoa, ela quer tomar uma decisão. Esse distanciamento de vocês está levando essa pessoa a pensar em tomar algum tipo de decisão. Por quê? Porque essa pessoa, ela entende que vocês ainda têm um sentimento profundo pelo outro. E a intuição dessa pessoa está fazendo ela sentir essa vontade de tomar essa decisão, movida pelo desejo para poder ainda, ainda vivenciar uma história com você, tá? Essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você e te admira muito. E longe de você, ela está vibrando muito essa energia no dia de hoje. Essa pessoa, ela acredita ainda que vocês possam ter momentos felizes, tá? Uma ocasião inesperada vai fazer com que vocês se encontrem. Hoje, hoje, longe de você, essa pessoa deseja ter a sua amizade para daí ir reconquistando você aos poucos. essa pessoa acredita ainda que pode ter uma estabilidade ainda em relação a vocês, tá? Ela acredita que vocês podem se unir um ao outro ainda e pode sim ter uma estabilidade. Essa pessoa, longe de você, ela está mais reflexiva, ela está entendendo mais a sua essência, o seu real valor, tá? longe de você, esse ser humano não está bom, não está bem, está com medo realmente de te perder, essa pessoa está triste, está se sentindo sem saída e sem esperança. Não vive uma boa situação. Por quê? Porque aqui reflete que você era a base dessa pessoa. E esse distanciamento está trazendo para ela momentos de reflexão. essa pessoa está com conflito interno. Por mais que ela queira demonstrar que está bem, não está. Para muitos houve uma traição, essa pessoa te traiu de uma certa forma e isso hoje, hoje, traz uma decepção grande para essa pessoa. Por quê? Ela está colhendo tudo o que ela plantou e dói. Essa pessoa entende que ela fez uma atitude errada. Por isso que esse ser humano tem a pretensão de tomar uma atitude às cegas. Sem mais, sem menos, essa pessoa vai te mandar uma mensagem ou vai te procurar te pedindo algum tipo de desculpa, algum tipo de perdão para tentar, sim, sair dessa tristeza, desse sofrimento. Porque essa pessoa está se sentindo sozinha ou sozinha. Pode estar com quem for, mas essa pessoa, sem você, fica perdido ou perdida. Essa pessoa não está bem com esse afastamento. Está doendo muito nela, vejo uma energia de saudade. Essa pessoa está desestabilizada, tá, gente? Eu vejo ela querendo superar, só que ela não consegue. Essa pessoa ainda está muito presa ou preso a você. Preso ao amor que sente por você. Esse ser humano ainda te ama, tá? Ainda te ama e quer te reencontrar. Quer uma reconciliação com você ainda. A saudade é grande a saudade machuca, né? E vocês estão muito conectados. E essa pessoa acredita ainda que você possa ter o mesmo sentimento por ela ou por ele. Na verdade, o que está acontecendo aí é a justiça, né? A justiça está agindo na vida dessa pessoa aí aonde ela está acolhendo o que plantou. Mas esse ser humano vai buscar o equilíbrio e vejo ela tomando ela ou ele tomando uma decisão e agindo com honestidade com você. Gente, para quem está separado ou separada, tá? Esse ser humano, quer dizer, todo mundo está separado ou separada, né? Lógico. Mas esse ser humano aqui vai voltar atrás de você. Essa pessoa vem, vem ofertando amor, vem demonstrando para você que te ama, vem querendo uma reconciliação e até declaração vai ter. Essa pessoa aqui, ela está, de uma certa forma, pagando por algum tipo de coisa que fez para você, está machucando, está doendo nessa pessoa, sim, tá? A cobrança está sendo pesada, o lado espiritual está cobrando forte e essa pessoa vai tentar equilibrar essa situação. Não só pela cobrança, mas também pelo amor. Por quê? Essa pessoa não é uma mal pessoa, tem sentimentos por você e vai, sim, de uma certa forma, te procurar para tentar corrigir, tá? Essa falha que essa pessoa com certeza cometeu com você, tá? Aqui são pessoas que foram traídas ou trocadas por outra ou por outra. Mas esse ser humano aqui vem atrás de você. É o que a espiritualidade está mandando te dizer. Longe de você essa pessoa não se encontra bem. Essa foi a opção 2 da Pedrinha Roxa, Ametista. Canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome na corrente de oração do Pai Ogum para o Pai Ogum abençoar a sua vida, abrir os seus caminhos, trazer felicidade. Faça os seus sete pedidos com fé que o Pai Ogum vai realizar, tenho certeza, tá? Lembrando a vocês, se não combinou com você, assista o Outro Montinho, participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp na tela do vídeo, resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo ligação pelo WhatsApp. De segunda a sábado, tá bom? de nove horas às dezenove horas. Fazemos trabalhos espirituais, fazemos mapa astral, numerologia, também, pessoal. Palavra premiada, já falei uma, anote todas as palavras premiadas do vídeo de hoje. A primeira pessoa que for inscrita no canal, que comentar no vídeo aqui, tá? Que quer participar e mandar uma mensagem no WhatsApp, vai ganhar cinco respostas. a primeira pessoa, tá, gente? Vamos agora para a opção da pedrinha, da cor preta, opção três, como ele ou ela está longe de você. Mentaliza essa pessoa, compartilha esse vídeo com seus amigos, você que não é inscrita, se inscreva, é uma forma de você ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, tá bom? opção três, a pedrinha da cor preta, gente. Vamos ver como ele ou ela está longe de você no dia de hoje. Segunda palavra premiada, preto. vai anotando, já falei a segunda palavra. Patacuri, meu pai algum, vamos ver aqui como ele ou ela está longe de você. Traz a energia dessa pessoa para cá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Esse tarô aqui veio lá da Suíça, né? Suíça? Não, Suécia. foi a Bárbara que me deu. Babi, deu para o cigano, né Bárbara? Canal Enigma do Oriente, opção três, tá? Deixa eu beber minha água. Vamos ver como ele ou ela está longe de você. Quem está gostando do canal, deixe nos comentários aí, tá bom? como essa pessoa está longe de você, pessoal? Bom, vamos lá. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está com cansaço, está se sentindo na solidão, está em isolamento, gente, essa pessoa está no frio, essa pessoa não está bem, tá? Essa pessoa que está buscando sabedoria. Por quê? porque depois desse afastamento de vocês, esse ser humano simplesmente viu que as coisas não foram como ela pensou, ela ou ele, tá? Então, essa pessoa hoje se encontra com uma tristeza profunda, porque para muitos de vocês, essa pessoa largou o certo pelo duvidoso, entendeu? E hoje, longe de você, essa pessoa sente vontade de te mandar uma mensagem, sente vontade de ter você novamente, sente vontade de te ver. Por quê? Essa pessoa ainda tem uma paixão forte por você. E esse distanciamento está fazendo essa pessoa pensar isso muitas vezes, tá? E hoje, hoje, essa pessoa vibra longe de você, uma vontade de se movimentar com rapidez para poder entrar firme numa disputa caso você tenha alguém ou não, mas essa pessoa hoje, ela está vendo tudo de um ponto de vista diferente. Em outras palavras, não se deu bem. Essa pessoa pensou que as coisas seriam de uma maneira e aconteceram de outra, tá? O que eu posso falar é o seguinte, muitos de vocês que escolheram essa opção 3, vão ter, vocês vão receber uma revelação inesperada dessa pessoa ou de alguém que conheça essa pessoa, vai trazer algum tipo de notícia que vai realmente te deixar muito feliz, tá? Essa pessoa, gente, não vive uma boa situação, essa pessoa está passando por conflitos na vida dela ou dele, tá? Essa pessoa hoje, a realização pessoal dela ou dele seria ter você novamente. E posso falar pra você que esse ser humano vai querer um reinício com você, movida pelo paixão, pelo desejo que ainda tem por você. E longe de você, essa pessoa hoje está com a visão diferente, gente. Essa pessoa aqui foi se aventurar, não deu certo e hoje ela entende que você faz falta, tá? Não vive uma boa situação, tá? E longe de você as coisas só estão piorando. Essa pessoa hoje está com mais clareza do seu real valor. Eu vejo essa pessoa com sentimento além dos limites por você e vai se esforçar pra ter um recomeço com você. Essa pessoa está tomando coragem pra poder agir. Por quê? Pra essa pessoa é muito difícil ela pedir desculpa. Só que a única maneira de vocês terem o momento de vocês novamente é essa pessoa pedindo perdão pra você, né? Bom, independente disso, você vai ter notícias favoráveis dessa pessoa aí que vai deixar você com prazer de vitória, tá? Longe de você essa pessoa vive conflitos, não está bem, você está ciente disso, já está sentindo a sua falta, por isso essa pessoa está com uma ferida no coração muito grande e está vivendo na nostalgia, gente, está sofrendo, não pode demonstrar isso, né? Porque é uma pessoa orgulhosa, só que não vai aguentar. Muitas de vocês vão ficar sabendo que essa pessoa não passa por uma boa situação e essa pessoa vai nos seus pés, tá? Essa pessoa vai até você pra pedir pra você uma reconciliação, pedir pra você uma nova oportunidade, porque está carregando o mundo nas costas, as coisas não deram certo, se a pessoa está com o caminho cheio de espinho, as coisas estão dando errado, todo mundo pergunta por você pra essa pessoa, essa pessoa não está nada bem, tá? E veja essa pessoa aí cortando realmente alguém da vida dela, alguém ou alguma situação da vida dela pra poder regressar pra sua vida. Essa pessoa tem muita paixão, muito desejo por você, tá? Você vai ter notícias dela, ela vai agir até com uma certa imaturidade pra poder te mandar algum tipo de notícia aí, tá? Vai passar por cima do orgulho e vai te fazer um convite do nada. Você vai até tomar um susto quando essa pessoa aparecer na sua frente ou quando você receber essa mensagem desse ser humano aí, tá? Essa pessoa realmente desandou longe de você. Canal Enigma do Oriente, revelação forte aqui do pai algum hoje, né? A mesa na pedrinha da cor preta. Coloque o seu nome na corrente de oração para que o pai algum abençoe você, abra os seus caminhos e traga felicidade, sucesso e proteção. Participe da nossa promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está na tela do vídeo, resposta dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas, resposta dada pela gravação de áudio, gravação de vídeo ou até mesmo por ligação pelo WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, fazemos mapa astral e numerologia também, tá gente? É maravilhosa a numerologia. Canal Enigma do Oriente, vamos para a opção número 4, pessoal. Participe da promoção da palavra premiada, hein? Quem me mandar uma mensagem no WhatsApp com todas as palavras premiadas à primeira pessoa vai ganhar cinco respostas. Tem que estar inscrita no canal e tem que ter colocado comentário nesse vídeo. Patacuri, meu pai Ogum, opção 4 da pedrinha da cor verde. Lembrando que todas as cartas são preparadas antes do vídeo de começar. Por isso que eu não fico embaralhando duas horas as cartas. Como ele ou ela está longe de você, pessoal. Está em conflitos, não está bem. Vocês são danadas, hein? Claro que tem gente aqui fazendo macumba também, fazendo orações para dar tudo errado na vida da pessoa. Coitado, hein? Canal Enigma do Oriente. Pessoalzinho do número 4 aqui. Como ele ou ela está longe de você. Bom, como essa pessoa está longe de você? Remando o barco da vida de forma errada. Essa pessoa está com todas as energias negativas que você possa imaginar. Tudo está desfavorável, está com conflitos, está com barreiras, as coisas não estão nada boas, está brigando, está tendo influência negativa total na vida dela ou dele. Essa pessoa não está bem longe de você, por isso aqui há um desejo de ter uma nova oportunidade com você para ter uma relação sólida, para ter um relacionamento sério. Essa pessoa está sentindo a sua falta e também a sua energia, tá? E aqui ela quer resolver de uma vez por todas a história de vocês. Tem a pretensão que aconteça com rapidez, se a pessoa acredita que pode resolver isso com rapidez, ela vai trabalhar para evoluir essa situação e trazer uma mudança positiva. Esse é o desejo dela, voltar a ter uma família com você ou até mesmo ter uma família com você para quem nunca teve. Ela quer concretizar uma estabilidade com você. Esse ser humano vai querer uma chance de novo no amor com você. Existe aqui uma energia de muito desejo, existe uma dúvida que essa pessoa tem que resolver alguma coisa para poder regressar para os seus caminhos, existe amor, só que ela vai ter que finalizar alguma coisa para poder voltar para você. Essa pessoa aqui tem amor por você, te deseja, sabe que fez merda, sabe que errou com você, ela estar com você na mente dela, ela vai equilibrar a situação, vai fazer uma escolha para poder abrir os caminhos dela novamente, porque está tudo fechado, gente. Essa pessoa aqui não está nada bem, ou seja, você que está fazendo uma corimba aí, orações, rezas, está dando certo, esse ser humano aí vai regressar para você, só não voltou ainda porque você também é uma pessoa ansiosa, ansioso e se atrapalha, tá? Essa pessoa vem e vai se dedicar a você, pode esperar, vai compartilhar o sentimento dela com você, dela ou dele, vem uma mudança favorável na sua vida, aqui só pede para que você não vibre ansiedade, Exu, controla suas emoções, tá? Que as coisas vão fluir para você da melhor forma, essa pessoa volta querendo com você uma nova oportunidade no amor aí, tá? vem novidade, vem aí uma resolução dos obstáculos na vida de vocês aí, ser humano lá não está nada bem, canal Enigma do Oriente, já falei as duas palavras premiadas, anotou? Manda para mim, vai, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, gratidão, tch 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 tch